Dá tempo, Jairão, de chamar o telespectador aqui? Dá? Então vamos. Você falou, tá falado. Boa tarde, Nicol Médio Feliz. Tudo bem com vocês? Tamo jóia. Com a gente está tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Marlúcia de Itumirtinga. Manda um abraço aí pra mim e pro meu esposo Wellington. Estamos aqui ligados no melhor jornal da região. Que Deus abençoe sempre. Você é nota. Um bilhão tá escrito ali. É Jaboticaba, Lamolê, aqui? Hã? É, Jaboticaba grande, ué. Por quê? Tem que ser pequeno? Pra ser Jaboticaba? É Cajamanga? Que Cajamanga, Lamolê? Você não conhece nada de fruta, não? Fala, Nico. Tamo aqui te acompanhando todos os dias. Israel, de São Geral da Piedade. Terra boa, São Geral da Piedade. Próxima. Ó, ele falou, amanhã tem mais. É, o diretor tá louco.